Galera que ama cantar no chuveiro vem com a gente porque tá começando o Pipocando Música Quais são as suas favoritas? A gente pode até botar algumas a mais aí que tem uns solos também históricos De repente vai colocar, vai tá aquele solo que você acha que é falto Música Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão Na verdade tem um dos sócios aqui da produtora que é o Marossi, o Bruno A gente se conheceu, ficou amigo, eu nem sabia com que ele trampava e tal Já tinha ouvido falar do Pipocando mas nem acompanhava tanto assim de perto E aí ele me comentou que ele trabalhava, que ele tinha esse canal Contou da Blues, da produtora e tudo mais O Bruno que é meu sócio aqui da produtora, um dia veio com a ideia Falando assim, olha cara eu conheci o Junior, é um cara super legal E por que que a gente não, sei lá, não dá uma força de repente pra gente produzir o canal dele junto A gente não faz uma parceria E aí a gente cara, a gente fez uma viagem de Réveillon junto E aí começou a trocar ideias assim Acho que ele foi meio que tendo essa sacada Acabou comentando com o Boc E a gente fez uma reunião na minha casa sobre um outro assunto de vídeo Quando a gente viu, cara, a gente acabou criando o Pipocando Música e virou o que virou Eu lembro que eu assisti você mais É mesmo? É, eu tava lá na Mata Café Mal sabia nós que nós ia fazer o bagulho aqui Porra, eu fico muito feliz, cara, muito legal Cara, eu assisti o Junior, eu vi o Junior a minha vida inteira Então pra mim assim, foi algo tipo, meu Deus do céu E se a gente fizer o Pipocando Música, é isso, bro? E não é que foi possível Conversou com o Junior e o Junior falou Legal, vamos fazer uma reunião, vamos conversar sobre isso Fomos na casa do Junior, batemos um papo Foi uma sintonia muito legal E aí nasceu esse projeto, nasceu a ideia do projeto E aí foi assim que nasceu a ideia A gente deu a ideia pro Junior e ele falou, olha Aceito Mano, é o Goku cantando, velho Essa foto é extremamente sensual, cara Foi sexy Isso é muita sensualidade Bota escrito com a minha foto no meu hoje atrás Cara, o Pipocando começou realmente com um sofá numa casinha, numa salinha Era um negócio assim, bem amador E aí hoje a gente tem aqui a presença de vários músicos, né Os principais do mercado brasileiro de música, né Da cultura brasileira A gente tá falando do Titãozinho Choró, do Paulo Miklos, do Ziba De gente muito legal que veio aqui Foi muito bacana Porque quando a gente começou o projeto a gente pensou Você imagina se o Pipocando Música tiver metade da importância que o Pipocando tem pro cinema Se a gente conseguir ter essa importância pra música brasileira A gente já vai se sentir muito grato Então eu fico muito feliz de receber essas pessoas A gente ter o respeito dessas pessoas O respeito do mercado da música Por a gente ter uma audiência, né, cativa, que gosta de música E isso pra mim é a realização de um sonho Cara, minha expectativa, na verdade, era... Eu já vinha com uma vontade de fazer algum conteúdo legal E voltado pra música no YouTube, assim Então meio que juntou a fome com a vontade de comer E aí quando começou a rolar Primeiro eu tava nessa expectativa de criar um negócio que pudesse ser semanal E tenho esse contato com o público Mas sem saber muito o que esperar disso E hoje em dia, vendo a velocidade com que a coisa cresceu O projeto virou o que virou E o canal tá já com mais de um milhão de inscritos E tá um projeto super bem sucedido Então assim, superou muito minhas expectativas E tô felizasso É aquelas músicas que ninguém sabe de quem é E ninguém lembra o ano que ela é também, né Exatamente E não sabe muito a letra, né A letra Então... Mano, eu acho que esse cara acorda e dá pra um dia como... Eita! Na última gravação rolou isso Tipo... Eu tava com a Madonna no Central Park É mesmo, Júnior? A gente esqueceu, velho Que bobagem, tá ligado? Não é real, tá? Não é real Eu não derrolei no Central Park com a Madonna Ainda Então, eu... Cara, eu sou muito contente e muito grato pela galera que tá aqui fidelizada com a gente Assistindo todo o conteúdo, tudo que a gente lança, tudo que a gente coloca Então eu só tenho a agradecer e dizer que é um prazeraço estar aqui Trazendo mais informações de música E encontrando essa maneira de me conectar aqui com a galera, com o público E trocar essas ideias Sempre vejo os comentários Vejo que a galera tá, de modo geral, muito contente com o que a gente tá fazendo Então, mano, tá da hora Cara, é muito louco isso porque no YouTube A gente tem que tá sempre se reinventando E inventando alguma coisa diferente E eu tenho uma cabeça de ficar inventando coisa Eu não consigo fazer muito tempo a mesma coisa Então depois de muito tempo fazendo o Pipocano Eu logicamente já comecei a criar outros projetos Enfim, tem muita coisa pra ser feito Mas tudo isso depende não só da gente aqui produzindo Mas de todo mundo que tá assistindo Então eu acho que o sucesso desse programa em primeiro lugar Galera, é por esse público Por um milhão de pessoas que tão aí toda semana acompanhando a gente Eu viajo pelo Brasil todo e também ouço a galera agradecendo Falando que ama o Pipocano Música Tanto quanto os outros projetos que a gente faz Então galera, eu só tenho que agradecer a você que tá assistindo Porque a gente ganha aqui o quadro de um milhão Mas quem ganha conteúdo toda semana é vocês, maluco Bom, já viu né, já alcançamos um milhão de inscritos Então se você ainda não tá inscrito, você precisa se inscrever agora E deixa o like aí, divulga Obrigado galera, obrigado Isso que a gente faz é pra vocês Tia, solta o controle e vem pro YouTube Tia, solta o controle e vem pro YouTube Da hora Gostaram?